E aí, Fera? Porra, tinha enroscado, hein? Enroscou. E aqui o NVIDIA resolveu atualizar, virou uma narquista aqui. E aí, tudo certo? Tá tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu abri aqui o... Assim, botei pra gravar aqui. E... Bom, vamos lá. Desde o início, a minha dúvida é... Desde lá do site, no server, né? Ali pra separar a aeronave, qual que é o critério pra pegar a aeronave. Se, por exemplo, eu quiser voar uma aeronave específica no Brasil, como que eu faria se não tivesse essa aeronave, por exemplo, no Brasil? Por exemplo, ah, se quisesse voar o C-208, se quisesse voar o Charlie 172. Como que funcionaria isso? Ou se eu, obrigatoriamente, tenho que ir no local que tá essa aeronave, fora do país, que eu não queria, na verdade, voar fora do país, queria voar dentro do país, né? E... Pra pegar corredor, pegar essas coisas. Mas só que, muitas das vezes, não encontra a... A aeronave. Assim, acho algumas parecidas. Esses dias eu achei um Let. Mas só que aquela coisa, tipo, era muito longe e tinha que ir com ele de um lugar pro outro pra poder começar o voo mesmo, propriamente dito. Então, não era assim. Ela não tava no local que ia começar, entendeu? E teve uma vez que o... Que o amigo lá, o... Como é que ele chama? Roberto, não. Ricardo, né? Ele... Ele... Colocou lá uma aeronave à disposição. E eu não lembro como é que ele fez essa coisa. Mas, assim, em suma, pra quem vai depois assistir o vídeo, que eu vou postar ali no canal, como que é o passo a passo? A gente abriu lá o site lá do server. Qual que é o primeiro passo? Tá. Bom, tu vai comer... Do começo, tu não tem aeronave próprio. Não, não tem. Não, não tem. Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que... Colocar assim, trabalhar como empregado. Tá, então, o primeiro passo, vai ter que trabalhar como empregado. Tá, tem que trabalhar como empregado. Poder juntar uma grana e tal, né? E daqui mais pra frente, poder ter a aeronave. Tá. As aeronaves, por exemplo, assim, que é voar no Brasil, por exemplo, vamos colocar aqui, de Cessna, de T-172. Por exemplo, o Ocean não tem nenhum no Brasil. E tu só consegue voar com aquela aeronave, se ela estiver no aeroporto que você quer usar. Vou colocar assim, é como se fosse a realidade. O avião tá, por exemplo, no aeroporto de Porto Alegre, mas tu quer voar com ela de São Paulo, a aeronave tem que ser transportada até São Paulo. Ah, aí você vai dar início a supor que a missão, ela parte de São Paulo, por exemplo, ela parte Campo de Marte pra Ribeirão Preto. A missão lá é levar Pax, por exemplo. Só que a aeronave tá lá em Porto Alegre, ou Sorocaba, que seja. Eu tenho que pegar essa aeronave, tenho que fazer uma perna até São Paulo, até, no caso, Campo de Marte, e de lá que eu começo a missão. É, mas aí... Ele tem possibilidade, tu não precisa pegar uma missão. Tu pode ir, por exemplo, no SBPA, pegar um Cessna que tenha lá, tu pode ir lá alugar ele sem ter carga, entendeu? É, mas aí eu preciso ter grana. Eu preciso ter grana. É, tu vai voar sem carregar nada, tu vai perder dinheiro, né? Pois. Então, no caso, eu comprei dois aviões meus hoje, eu faço isso às vezes. Às vezes eu quero, por exemplo, eu comprei um Cessna dos Estados Unidos e tô trazendo ele pro Brasil. Então, eu tô vindo com ele, né? Só que, claro, é demorado, né, meu? Pois. É um Cessna 52 ou 72? É um 72. 72. 72. É. Então, assim, inclusive no fórum deles, Lá no fórum deles, Tem cara contratando com pessoas que façam isso. Por exemplo, assim, Tem o Cessna 72, eu não quero fazer essa caminhada, Eu vou lá no fórum e boto, galera, Quem traz o Cessna 72 dos Estados Unidos pra Manaus, por exemplo? Pago 10 mil dólares. O cara fala, não, eu faço. Daí o cara faz o serviço pra ti, entendeu? Ah, e tipo aqui no fórum, mas, por exemplo, eu entrei aqui no server, eu não tenho acesso ao fórum por aqui, né? Tem que mesmo ser no... Tem que mesmo ser no... Ali na... Home, vai em FSC e fórums. Em home, FSC e fórums. Ah, ele vai pedir um login que não é o mesmo. Login que não é o mesmo. É o login, primeiro login que tu fez. Então, vamos lá, então. Ih, será que é isso? Se caso eu ficar mudo aí, é porque tocou o telefone, aí eu entro na sala que tá, que eu tô todo o trabalho. Tá bem. Ih, cara, agora não lembro qual que é a porcaria do... Do login. Ah, a 320 também. 330 não são possíveis comprar ela, né? Mas eu vou ser sincero contigo, velho, eu voo onde eu voei, 737 pelo FSC Economy. Mas eu prefiro voar AGA, cara. É, também não sou, sei lá. Eu gosto mais, eu gosto mais de voar AGA, tipo, cara, eu tenho Pilatus, que é um prazo do C12, que eu comprei. Tenho um Pilatus e tenho um Cessna lá no FSC Economy. O Pilatus custou quase 800 mil, do Cessna, 140, 150 mil. Nossa, você já tá, então, há tempo já no FSC Economy. Ah, eu já voo quase, eu acho que mais de um ano. Acho que vai fazer um ano ou uma vez que vem, cara. Faz um ano. E aqui abriu o site, então? Onde que é lá o... Tu vai em Fórum, né? Isso, Fórum. Aí vai em Aircraft, FSC Markets. FSC, peraí. FSC Markets? Isso. Cadê, cadê? Adentro de fórum, FSC Markets. Isso. Donation Drive. Tô tá na directs do fórum, né? Não, tô no recente. Cachar, 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 Cachar. Então, vai lá, FSC Marketplace. Isso. Aí tem ali, por exemplo, Acapit Ferrys. e aí por exemplo lá em cima tá bom contratado tem guerra 200 de CY MX para KDAB por exemplo não tá pera aí pera aí acho que a gente não tá na mesma tela então entra aqui em FSC Market Place é o terceiro tópico aí depois tu entra em iCraftFerries ok tá aí o pessoal oferece os serviços ó eu quero transformar um... transportar um Cessna para a Austrália, eu quero transportar um King Air 200, entendeu? 400 então ali tem o serviço daí que eu quero aí eu acerto com o cara ali o valor e tal ou o cara quer transportar um Cessna 7.2 para 2.100 milhas vai ali então combina valor com o cara show então aqui dá para pegar uns trabalhos aqui então é o cara pode pegar uns trabalhos ali e tal mas como eu falei não é um serviço que tenha lá no server isso não tem um server isso aqui é uma coisa por fora mas assim mas mas aquilo que é pago aquilo que é pago aqui entra lá na minha conta lá no server você vai combinar com o cara vou transportar um aeronave quanto é 5 mil dólares beleza vou fazer o serviço terminei o serviço tá entregue do local beleza é o cara que transfera a grana para ti, entendeu? e pode acontecer do cara dar para trás? ah pode acontecer mas os caras não vão se queimar velho é tudo galera é estou formando aí para ver aí eu não sei porque é a primeira vez que eu estou entrando isso aqui mas eu nunca nunca vi nunca vi nem vi casos como esse aí cara então se você quiser então pegar para quem está assistindo quiser pegar um serviço fórum é o que está no server do FS economy que entra aqui em airports e coloca lá para ver o que tem no aeroporto tal vem aqui no fórum que vai acessar por aqui em home e daí vai vir aqui em FS deixa eu fechar essa guia aqui para abrir no caminho certo FS e fórums aí vai abrir essa telinha aqui e vai vir aqui na página index que aqui está em recentes, ela quando abre cai em recentes topics né tem que vir para a página, para a guia index vai vir aqui em FSC Marketplace e depois é CratchFerries e aqui vai ter os trabalhinhos para fazer tem mais até aí pode fazer transportar material também para voltar uma página em Marketplace voltar uma página voltar uma página o cara está vendendo aeroportos né está vendendo transporte material está vendendo um terminal de passageiros está vendendo um terminal de passageiros aqui dentro do aeroporto você pode comprar um terminal de passageiros dentro do aeroporto você pode comprar um terminal de passageiros entendeu e eu ganho com fluxos que rodam ali não sei se você já voou né se você não voou não ainda não a cada aeroporto que você para e pousa o seu avião tem que pagar você pousou no aeroporto tem que pagar entendeu eu não acredito que deve ser assim na vida real sim 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 o ponto pousou lá tem que pagar o abastecimento por exemplo ele só tem é combustível ele abastecido por exemplo eu já tive aeroporto então eu tive que comprar o combustível para mostrar lá no aeroporto aí eu vendo aquele combustível ganho tem aeroporto que não tem combustível tem aeroporto que não tem combustível você bota tua margem de lucro lá em cima quem quiser pousou lá precisar do combustível e até a parte de reparo da aeronave também eu vou arrumar a minha aeronave o meu aeroporto tem um ciclo de tempo eu vou botar lá o valor quanto custa você parou lá para reparar a aeronave tem todo o sistema né tem que pagar fazer a atividade de senhoras às vezes tem que fazer um troca de kit de motor tudo isso é cobrado em 35 anos tu parou o avião no hangar lá por um mês no final do mês eles te cobram é cobrado tem que pagar é cobrado no parque isso tu por exemplo tu chegou no aeroporto ficou sem gasolina combustível no avião não tem combustível disponível tu pode pegar um outro avião e transportar o combustível até aquele aeroporto que você compra galão daí o combustível vai lá e abastece o avião eu vou te mandar um link não é bem se tu leu se tu leu o tutorial deles aqui não não vai te apavorar é isso isso já para quem vai vai estar já já está voando digamos não há algum tempo mas já deu um start no FS Economy já entendeu como é que funciona o sisteminha no simulador como é que funciona a reserva de voo aí vai começar a explorar esse lado né